Boa tarde a todos, nós vamos começar agora a oficina do Programa de Qualificação de Operadoras. Nós estamos realizando essa série de oficinas para auxiliar nos questionamentos das operadoras em relação ao IDSS 2022, ano-base 2021, e a gente gostaria de lembrar que o prazo limite para encaminhamento dos dados do IDSS se encerra no dia 30 de 4 de 2022. Nesse encontro, nós vamos tratar dos seguintes temas. Pista dos indicadores do ano-base 2021, pontuação pela pesquisa de satisfação de beneficiários, pontuação bônus pela participação em programas da INS, envio do padrão TIS para o cálculo do IDSS e razão TIS de óbito. Antes de iniciar a apresentação e passar a palavra, eu vou dar alguns informes. Durante toda a apresentação, nós vamos pedir que todas as câmeras sejam desligadas e os microfones também. Informo que esse evento está sendo gravado, transmitido pelo TIS e, posteriormente, a gravação vai ficar disponível no YouTube da INS. Informamos que as perguntas enviadas por meio do formulário eletrônico vão ser lidas após as apresentações. Ao final das apresentações, se algum participante ainda tiver dúvidas, vamos pedir que a pessoa se identifique com o nome e instituição e coloque a pergunta no chat. Devido à grande quantidade de pessoas que estão presentes, a gente vai dar oportunidade de fazer perguntas somente via chat, ok? De acordo com a disponibilidade de tempo. Pode ser que não dê tempo para responder todas, mas nós vamos tentar atender a todos que se manifestarem pelo chat. Por gentileza, a gente vai pedir que vocês assinem a lista de presença que está disponibilizada também no chat, tá? E agora eu vou chamar para dar as boas-vindas a gerente de Estímulo à Inovação e Avaliação da Qualidade Setorial, Ana Paula Cavalcante. Ana Paula, você. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindo a essa tarde, né? Nós vamos fazer essa série de oficinas para tirar dúvidas, para homogeneizar entendimento. Eu acho que em 2017, 2018, a gente sofreu uma grande mudança em relação ao IDSS, em relação ao programa, com o uso do padrão TIS, com a mudança das dimensões, novos indicadores. Então, houve um esforço de adaptação. Em seguida, veio a pandemia de Covid-19, que impactou a todos nós, no mundo todo, de diversas maneiras. Nesses anos, algumas dessas vezes, alguns desses anos básicos, a gente teve que mudar a data de corte. Às vezes, a gente mudou até duas vezes a data de corte. A gente teve que processar mais de uma vez, algumas vezes, o IDSS nesses anos. E eu espero, nós esperamos que, finalmente, adaptados a esse novo modelo do programa e com a redução da gravidade da pandemia de Covid-19, enfim, a gente esteja dentro de uma situação menos caótica. Mas, ainda assim, estamos optando por oficinas virtuais. Acho que tudo mudou depois da pandemia. Então, o uso de ferramentas virtuais vieram para ficar. A gente atinge muito mais pessoas. Antes, as oficinas acabavam se restringindo muito àquelas entidades representativas de operadoras e aquelas operadoras que tinham a disponibilidade de se deslocar para o Rio de Janeiro. Hoje, a gente usa muito mais esse tipo de ferramenta. Então, a gente chega mais perto das operadoras. A gente pode tirar mais dúvidas. A gente pode estar mais junto. Então, tudo na vida é cheio de prós e contras, ganhos e perdas, né? Então, hoje, a gente tem facilitado esse tipo de ferramenta para chegar mais próximo a vocês. O programa, ele pouco tem se modificado, porque, a partir do momento que nós fizemos uma modificação mais estruturante, o que nós fizemos ao longo desses anos foram ajustes. Ajuste meta, ajuste em alguma crítica, ajuste em alguma fórmula de cálculo, alguma coisa dessa natureza, né? A Rosana Neves, a nossa coordenadora, ela vai apresentar os resultados, alguns detalhes do resultado 2020, né, Rosana? E vamos passar, então, para a metodologia agora do ano base 2021. E o Jorge Pinho, nosso colega da gerência de informação, ele vai falar um pouco também das questões relativas a... das questões relativas a... O envio do padrão TIS. E aí, gente, o envio do padrão TIS é fundamental. A gente tem outros sistemas. A gente tem o CIB, a gente tem o DIOPSE, mas boa parte dos nossos indicadores, tem alguém com o microfone aberto, boa parte dos nossos indicadores utilizam os dados do padrão TIS. E esses dados do padrão TIS conversam com o CIB, conversam com o DIOPSE, conversam com o RPS, como vocês vão ver. Então, é fundamental que a gente, cada vez mais, aprimore essa ferramenta de envio do padrão TIS. Quando eu falei um pouco do ano base 2020, é porque a gente está naquela fase de verificar se as operadoras liberaram em seus sites o link e os resultados, né? Vocês sabem que, a partir de um determinado ano, se eu não me engano, 2018, passou a ser obrigatório que as operadoras coloquem em seus sites o resultado do IDSS com o link para os resultados da INSS. Então, a gente ainda está vendo isso, né, Rosana? Isso, 2017, a partir de 2017. A partir de 2017, mas acho que ano base... A partir de 2018, ano base de 2017. Mas foi quando a gente mudou 2018. E já, já, já vamos começar, né, com as fichas de 2023, 2022. Então, o IDSS é um programa perene, é um programa que roda todo ano e que a gente está sempre atuando, às vezes, em mais de um ano base ao mesmo tempo. Então, passe a palavra à Rosana Neves, me coloco aqui à disposição e peço, então, que vocês mantenham, de fato, os microfones fechados, porque é muita gente, né? E, mesmo que a gente não consiga, eventualmente, responder alguma pergunta que venha pelo chat, a gente tem amanhã para responder, amanhã e tarde, e ainda temos a possibilidade de responder por escrito. Tá bem? Muito obrigada. Rosana, passo a palavra para você. Boa tarde a todas. Agradeço a presença. Acho que é uma excelente oportunidade que a gente tem de nos reunirmos com as operadoras e trocarmos, né, essas informações importantes sobre o IDSS, que avalia o desempenho, que é tão importante para o benchmark de vocês. Então, a gente vai iniciar a apresentação, porque o objetivo aqui é realmente abrir para as dúvidas, esclarecer o máximo de pontos possíveis. Então, a gente já vai dar início à apresentação. Bom. Agora sim, gente. Estou projetando a minha tela aí. Então, só para iniciar, falando um pouquinho do IDSS, imagino aqui que todos já conheçam muito bem o programa, que avalia o desempenho das operadoras, que tem registrativo junto à INS, né, operadoras do setor médico-hospitalar e odontológico, nos 12 meses do ano base avaliado. O IDSS é uma das iniciativas mais antigas da Agência para a Indução da Qualidade das Operadoras. As primeiras ações se iniciaram lá em 2004 e a avaliação é feita por meio desses indicadores, hoje são 33, que visam dar transparência ao desempenho das empresas para o setor, reduzir a simetria de informação entre os beneficiários, ofertando maior poder de escolha para os beneficiários, também estimular a qualidade setorial, permitir o benchmark entre as operadoras e também a agência, através do IDSS, induz as operadoras nas diretrizes que a agência considera importante para atingir os melhores resultados em saúde. Então, o resultado do IDSS varia de zero a um, é uma média ponderada do setor, né, a gente divulga o IDSS do setor e também divulga o IDSS por segmento, modalidade e por operadora lá no portal da agência. Bom, os resultados do ano base 2020, vou dar uma breve informação sobre isso, a gente recebeu aqui muitas demandas, né, ao longo de 2020, sobre as restrições de mobilidade, das questões de distanciamento social, que causaram redução de demandas nos atendimentos eletivos, também da necessidade de prioridade. Uma pergunta, Rosana, estou vendo alguém, algumas pessoas falando, pedindo para projetar a apresentação, a apresentação está sendo projetada, a apresentação sumiu, o Unimed Sul de Minas está dizendo que... Não está, não. Não está. Eu estou vendo. Pode ser algum problema da rede da pessoa, né, está um pouco lenta aí, às vezes demora um pouquinho. Imagino que na gravação do YouTube... Algumas pessoas estão dizendo que sim, outras que não, mas para a gente estava o tempo todo aqui. Entendi. É, deve ser algum problema de rede. Bom, de qualquer forma, eu estou falando o que está nos slides, então, espero que vocês possam acompanhar. Depois, a gente vai disponibilizar, certamente, os slides também. Então... Muita gente dizendo que não está. Entendeu? Muita gente. Se você quiser, alguém pode transmitir para você, Rosana, também. Rosana, Oi, deixa eu te ajudar. Se você quiser, para de compartilhar, por favor. Quer compartilhar novamente? Se não, eu posso passar para você. Não tem problema. Tá, ok. É, eu acho que se a Rebeca passar, talvez seja melhor, Rosana. E você vai só fazendo a apresentação. Andressa, a reunião entrou. Olha, iniciei novamente. Será que melhorou? Agora está aparecendo. Ótimo. Então, tá. Então, falando um pouquinho... Peço mais uma vez que desligue as câmeras e os alto-falantes, por favor, e os microfones. Tem gente com a câmera ligada. Obrigada. Perfeito. Então, dando continuidade, falando um pouquinho da repercussão da COVID, né, no IDSS do ano base 2020, a gente recebeu diversas demandas das operadoras sobre a redução no uso de hospitais por conta de restrição de locomoção dos beneficiários até os centros urbanos. Também da alteração de rotina, afinal de contas foram adotados novos protocolos, procedimentos recomendados pelas autoridades de saúde. Também operadoras alegando os impactos diferenciados por região e pelo perfil da carteira, às vezes operadoras com muitos idosos. Então, nós avaliamos a repercussão da COVID nos 19 indicadores possivelmente impactados. Isso foi realizado antes da divulgação dos resultados preliminares lá no ano passado. A gente apresentou essa avaliação durante a Câmara de Saúde Suplementar em agosto e o que nós identificamos foi que, de fato, cinco indicadores tiveram uma pequena repercussão em seus resultados, né, uma queda naquela meta que é esperada. Então, o setor vinha apresentando desempenho, a gente observou uma pequena queda nesses cinco indicadores, que são consultas com pediatra, exames citopatológicos, consulta com generalista por idoso, aí da primeira consulta ao dentista e também no setor odontológico a comercialização de planos individuais. Quatro indicadores apresentaram uma redução bastante discreta, eu estou falando aqui de resultados gerais do setor, né, então proporção de parto cesário, taxas de consulta de pré-natal, exames de hemoglobina glicada e também o índice geral de reclamações. E os demais foram 19, né, em nove indicadores, os demais dez indicadores, a gente não identificou nenhum tipo de repercussão direta nos resultados do ano base 2020. Então, diante desse fato, a gente também observou que lá em 2017, quando a gente fez a transição do programa para utilizar os dados do TIS, a gente teve impacto muito maior na nota das operadoras, né, a queda foi mais acentuada lá em 2017 e considerando que seria muito complicado, a gente imagina, redefinir todo o programa, pensar em novas metas, avaliar todas essas questões que afetam cada operador individualmente e também considerando que o resultado do setor de um modo geral não teve uma redução drástica que gerasse a necessidade de suspensão ou interrupção do programa. Nós, então, optamos, né, tecnicamente pela manutenção do programa com a divulgação dos resultados finais que foi realizada em 6 de janeiro no portal da agência e fizemos as ressalvas necessárias disponibilizando a lista desses indicadores que a gente identificou algum tipo de impacto e também orientando as operadoras que ao realizar a divulgação do CDSS façam essas ressalvas, né, Então, expliquem para os seus beneficiários aquilo que efetivamente gerou uma queda no resultado em 2020 se for o caso. Então, nós percorremos... Eu queria também complementar, né, Rosana, que embora tenha havido de fato uma repercussão na queda de algumas consultas de alguns setores na área de cirurgias eletivas, mas pelas características até dos nossos indicadores a repercussão não foi tão grande como se poderia imaginar até mesmo nas reclamações. A despeito disso a gente considera e essa é a posição da área técnica e da INS de que é importante que o IDSS reflita o que acontece no setor, né, que essa transparência é importante que a gente faça as ressalvas necessárias em relação a eventuais quedas em função da pandemia, mas que isso fique transparente para a sociedade. Um ponto que a gente viu também é que quando a gente foi olhar mais, de forma mais miúda, operadoras, algumas tinham tido quedas por outros motivos que não necessariamente a pandemia, por exemplo, não envio do padrão TIS ou inconsistências no envio ou relação entre TIS e OPS abaixo de 30%. Então, nem tudo que aconteceu no ano base de 2020 se deve ao fato de estarmos em pandemia. Teve isso também, mas a gente fez um estudo bastante detalhado, né, Rosana? Exato. Verificou essas quedas, né, nas operadoras de forma até individualizada, identificamos aquelas que apresentaram a maior queda, tiveram problema no envio de sistemas, então, na verdade, isso não foi atribuído, essa queda de nota, né, não foi atribuída diretamente à pandemia, mas sim é um problema no envio de dados, mas, então, o resultado do setor, a gente estava numa trajetória crescente, lá em 2017 era 0,72, 2018, 76, 2019, 0,80, 80,11, né, em 2020 a gente teve uma queda de 0,79,89, então, quer dizer, não foi uma queda tão significativa assim, pensando no IDSS do setor como um todo, e nas faixas avaliativas, a gente pode observar nesse gráfico aqui de barras, que tem as cinco faixas, né, o verde escuro é a melhor faixa, notas entre 0,8 e 1, o verde claro são notas entre 0,6 e 0,8, e é que a gente observa que entre 2019 e 2020 houve uma pequena queda nas operadoras que estavam na faixa 1 de avaliação para a faixa 2, que são consideradas faixas de bons desempenhos, então, essa queda também ocorreu em termos de beneficiários, mas, no geral, essas faixas se equivalem, então, o tamanho ali, a soma das duas faixas, elas não tiveram impacto grande em 2020 em relação a 2019. também na pesquisa de satisfação de beneficiários, nós observamos o aumento no número de operadoras participantes, em 2020 nós tivemos 246 operadoras, em 2019 foram 227, e a acreditação de operadoras, muitas operadoras acreditadas também pontuaram, receberam bônus, foram 75 ao todo. Detalhando um pouquinho mais os resultados, o que a gente observa é que o setor médico hospitalar teve um desempenho ainda melhor em 2020 do que em 2019, então, em 2019 era 80,36 a média do setor, média ponderada, e em 2020 passou para 80,95. Já o setor odontológico sofreu um pouquinho mais, então, essa nota caiu de 0,79 para 0,76. E, em relação à qualidade dos dados, que é o envio do CIB e o envio a essa relação entre os dados do TIS e do JOBS, que são indicadores chaves para cálculo de todos os demais, a relação TIS e também a qualidade do CIB, a gente observa que a qualidade do CIB vem crescendo para o setor médico hospitalar, a média da nota de 0 a 1 chega a 0,97 em 2020, melhor do que em 2019, e para o setor odontológico se manteve em 0,90, então, o setor odontológico ainda precisa melhorar a qualidade dos dados do CIB, a gente identifica que ele tem uma qualidade tão boa quanto no setor médico hospitalar, e em relação à completude do TIS em relação ao JOBS, a média de notas está em 0,78 para o ano base 2020, também melhorou em relação ao ano anterior, e também para o setor odontológico houve uma melhora para 0,70. Bom, e só reforçando aquilo que a Ana já mencionou em relação aos questionamentos, quando a gente teve essa mudança no programa em 2017, a gente recebeu 1.800 questionamentos na fase preliminar do IDSS, e esses questionamentos vêm se reduzindo ao longo dos anos, então em 2018 nós recebemos 850, em 2019 376, 2020 praticamente a mesma quantidade, 382, em relação ao 2019, apenas dois foram deferidos, os demais foram dúvidas ou questionamentos indeferidos. E em relação aos recursos, após a divulgação dos resultados finais, a gente abre esse período para que as operadoras entrem com recurso em relação aos seus resultados, nós recebemos 29 recursos de 29 operadoras distintas, relacionados a 52 indicadores, um a gente já tem o resultado de deferimento, que é uma questão do jobs, e os demais 28 ainda estão em análise, vão passar por circuito deliberativo da diretoria colegiada, para então a gente ter o resultado desses recursos, mas a gente considera que foi um número bastante razoável e muito parecido com os anos anteriores, nada de extraordinário. Então, só recordando que a gente já passou por todas essas fases, recursos, a gente tem análise e o monitoramento, a gente vai dar início em breve, assim que a gente ajustar o sistema para recolher as informações com ofício circular para que as operadoras informem a divulgação do IDSS em seus portais, aquelas que sentiriam necessidade de fazer então as ressalvas lá dos seus desempenhos para prestar conta aos seus consumidores. Bom, então esse foi um resumo do ano base 2020 e agora a gente passa para as alterações nos indicadores para o IDSS ano base 2021. Bom, a gente manteve como premissa, adotou como premissa a manutenção dos indicadores, para que a gente não fizesse uma grande revolução no meio de um ano pandêmico, então os ajustes textuais que foram realizados na ficha foram para dar mais clareza, a gente trouxe do FAC algumas questões que estavam mais elucidadas e tentamos inserir na ficha para que a ficha ficasse mais completa, fizemos uma revisão da tabela TUS que é a fonte de dados de muitos indicadores que usam o TIS, retirando alguns códigos que não se aplicavam mais em função de atualização da tabela, revisamos também todas as críticas aplicadas, na maior parte a gente só atualizou os textos das críticas, as críticas já estavam vigorando, a gente só deixou um pouco mais claras, também revisamos as referências bibliográficas, retirando normas revogadas, demos perenidade, alguns indicadores que mencionavam ali o ano base em análise, a gente só colocou agora o ano base ao invés do número do ano, e em relação à idade, muitos indicadores utilizam a idade para cálculo, e essa idade era obtida por uma série de cruzamentos das bases, através do CNS do beneficiário, informado no CIB, a gente cruzava as bases de CIB com o CNS da guia TIS para identificar a idade do beneficiário, e essa informação da idade passou a ser obrigatória no TIS a partir de junho de 2019, da data de nascimento, então a gente só atualizou a ficha para deixar isso claro que a idade agora ela vem direto da guia TIS, então no ano base 2021, vários indicadores que utilizam a idade já vão buscar diretamente essa informação na guia TIS, no entanto, aqueles que utilizam a identificação unívoca permanecem com a necessidade de cruzamento das bases com o CNS, com o CIB, para fazer a identificação unívoca do beneficiário. Outras alterações que nós realizamos foi em relação ao programa de promo prévio, deixar claro na ficha que a inscrição para novos programas foi suspensa e com mudança do regimento que ocorreu em 2021, então a gente aprimorou o texto. Em relação ao indicador taxa de hemodiálise, nós fizemos apenas um esclarecimento sobre os limites e vieses porque esse indicador ele conta beneficiários de planos antigos quando a operadora também vende planos regulamentados porque plano antigo a gente não sabe o que está previsto em cada contrato, então a gente não pode descartar a necessidade desses beneficiários realizarem hemodiálise, então esses beneficiários são computados no cálculo do indicador e a gente deixou isso mais claro na ficha. Imagino que seja uma situação muito rara e para poucas operadoras mas a gente esclareceu. Em relação a um índice geral de reclamações anual a gente recebe muitas dúvidas aqui das operadoras misturando, confundindo esse indicador do IDSS com aquele indicador que a de FIS já realiza divulgação a cada trimestre no portal da agência, então a gente só fez uma alteração na ficha para informar que esse indicador aqui é um indicador anual e que não dá para comparar os dois resultados e deixamos isso mais claro na ficha. Em relação a alteração de escopo nas fichas, o que nós melhoramos foi o programa de acreditação operadoras, nós considerávamos as operadoras acreditadas no último dia do ano e passamos a considerar também as operadoras que permaneceram acreditadas durante o ano base avaliado, até por conta da mudança de norma, a RN277 que migrou para a RN452 que agora já tem um novo número que é a RN507 que consolida as duas normas, então consolida a RN452 e a RN471 que são do programa de acreditação de operadoras, então agora nós consideramos as operadoras que permaneceram pelo menos seis meses, 180 dias acreditadas no ano base além daquelas também que estavam acreditadas no último dia do ano. Veja, essa alteração é vantajosa para as operadoras, a gente viu que era injusto a operadora ficar acreditada o ano todo e perder nos últimos meses de dezembro e aí não pontuar, né? A gente procurou modular melhor essa pontuação. Temos feito isso também para os demais programas, né, Rosana? Isso, para o Qualis, eu vou mostrar mais adiante, o indicador 2.6 e 2.7 que tratam da frequência de utilização de hospitais e laboratórios com atributos de qualidade, a gente adotou a mesma regra, então não só os prestadores acreditados em 31 de dezembro, mas também os que permaneceram acreditados 180 dias serão considerados no cúmpito do indicador, né, como um prestador acreditado e para apurar a utilização desses prestadores. Em relação aos indicadores de dispersão de urgência e emergência e também da rede assistencial odontológica, a área técnica nos solicitou diversas melhorias para detalhamento dos filtros que são aplicados para apuração desse indicador. ele é um indicador que olha o RPS, olha o Quinez, olha os municípios, né, de cobertura, então a data de Quinez, de congelamento do Quinez, a gente usava a data de corte no 30 de abril e a gente passou para 31 de dezembro para que ele reflita melhor a situação do ano base e também uma série de filtros e flags sobre a busca desses estabelecimentos no Quinez para desconsiderar estabelecimentos que estão já descredenciados ou cancelados, chave dupla também para identificação de municípios, então foram uma série de filtros que já são realizados no indicador e que a gente trouxe maior clareza para eles na ficha técnica. Em relação ao indicador de reajuste aplicado aos planos coletivos, a gente apenas incluiu uma nova crítica para desconsiderar as operadoras que não comercializaram planos coletivos naquele ano base no ano anterior, 12 meses do ano anterior. Porque aí não precisa fazer o comunicado, se não tinha reajuste no ano anterior não faz o comunicado no ano base. Em relação ao indicador de completude de envio do TIS em relação ao de Ops, esse sim recebeu um pouquinho um ajuste na sua pontuação, então antes as operadoras que apresentavam essa relação de TIS de Ops inferior a 0.5 recebiam pontuação 0 e agora a gente aumentou um pouquinho essa régua para 0.7 então operadoras que tenham completude inferior a 0.7 e o setor tem apresentado uma média superior a isso elas receberão então pontuação 0 nesse indicador. Mas aí eu queria fazer igual o Copom, né Rosana? Esse indicador razão de completude ele tem viés de aumentar a régua, né? Porque hoje zera quem tem razão de completude abaixo de 30%. A gente considera então que se você tem uma razão de completude inferior a 0.7%, a gente não tem confiabilidade nos dados, né? e a gente acha que e a própria área de formação a GEPIM também acha que é baixo e a gente vai ter que ajustar o TIS está aí cada vez mais sendo aprimorado obrigatório e é importante que para o programa ter a confiabilidade necessária que a gente tenha dados bem avaliados ali tanto qualitativamente quanto quantitativamente e a quantidade a gente tem visto nessa razão de completude porque se a razão de completude com o DIOPPS está levemente diferente ok porque a gente dá uma margem até 110 de 70 a 110 agora se você tem disparidade de 30 40% apenas de completude realmente esse dado ele não está confiável o suficiente fora isso a gente tem os indicadores de sistema que verificam também a qualidade do preenchimento do CIB e a própria razão de completude TGIOPPS a gente tem alguns aspectos que verificam a qualidade até mesmo nos próprios indicadores a gente tem aqueles cruzamentos por exemplo o prestador está no Quinez aparece no TIS mas não está no RPS a gente está cortando a gente não está usando vocês veem que tem que ter lógica você não pode ter um dado no TIS um dado do Quinez um dado do RPS então a gente tem feito esses cruzamentos que a gente para realmente ter segurança na hora de emitir o resultado final a gente tem que ter segurança desses dados então isso aí tem viés de aumento a gente já aumentou de 0,5 para 0,7 para pontuar abaixo do 0,7 é zero mas para zerar todos os indicadores com padrão TIS da fonte de dados a gente está pensando seriamente em aumentar isso aí não é só ficha tem que mudar a RN né Rosana isso isso tem previsto na RN que é a completude inferior a 30 e lembrando que completude inferior a 30 quer dizer na verdade o que a gente espera é que a completude seja superior a 30 para que o dado seja minimamente utilizável então completude inferior a 30 nem calcula né nem calcula exatamente também se a operadora deixar de enviar o TIS ou deixar de enviar o JOBS essa completude é incalculável isso é uma inconsistência então também não é possível calcular os demais indicadores então não é é inferior a 30 ou incalculável todos os outros indicadores que usam a fonte de dados do TIS são não são calculáveis recebe inconsistência nota 0 então fiquem atentos como a Ana disse é importante que todos os sistemas estejam enviados até a data de corte corretamente porque a gente faz esse cruzamento de bases super importante aqui para a qualificação do programa as operadoras corrigem o TIS depois ótimo é importante epidemiologicamente mas a gente congela a base dia 30 do 4 não dá para mais 5 de maio 10 de maio não dá é uma base muito grande né isso está em RN há anos é 30 de abril então por favor fiquem atentos à data de corte exato e esse é o último item de alteração de escopo relevante foi o indicador de glosa ele já existe hoje um painel de glosas apresentado pela agência e essas alterações foram apenas para compatibilizar o indicador ao que é calculado lá no painel então são alterações no critério de exclusão uma inclusão inclusão de novas críticas é e alguns esclarecimentos que estavam no FAQ a gente trouxe para a ficha então foram apenas pequenos ajustes para compatibilizar o indicador de glosa com esses filtros e críticas ao que é apresentado no painel então a gente tem todos esses passos para percorrer ao longo desse ano de 2022 para calcular o IDSS no base de 2021 que é a data de corte em 30 de abril congelamento resultados preliminares os questionamentos a divulgação dos resultados finais os recursos e também o monitoramento da divulgação pelas operadoras lembrando que algumas operadoras a gente ainda não iniciou o monitoramento formal mas algumas já se anteciparam e encaminharam para a gente a informação de que o IDSS foi divulgado nós estamos checando seus portais e dando retorno para elas bom por fim reforçando aqui a página do programa de qualificação lá no portal da agência e lá é possível consultar todo o material do PQO as fichas técnicas o FAQ o documento da pesquisa está tudo disponível lá por ano base por fim em relação aos indicadores bônus que a gente tem hoje no programa e que ajudam bastante na pontuação dos operadores falar um pouquinho da pesquisa e dos demais indicadores então nós temos aqui bonificação para participação da operadora em praticamente todos os programas que a GEIC coordena então participação em promopreve se a operadora tem prestadores com acreditação lá pelo Qualis se a operadora participa do programa parto adequado também do projeto de modelo de remuneração baseado em valor da mesma forma se a operadora é certificada em APS ou participa do projeto piloto que está em curso ou operadoras acreditadas ou operadoras que realizam pesquisa então todos esses programas estão integrados e representados em forma de bonificações no IDSS em relação especificamente à pesquisa o documento técnico não sofreu alteração do último ano para esse então o modelo é o mesmo então 2021 adotou o mesmo modelo do ano base 2020 ele já está divulgado lá desde 2017 com pequenos aprimoramentos a gente notou esse aumento na pesquisa reforça que a relevância das operadoras aderirem à realização da pesquisa tem setores que a gente o setor odontológico ainda faz muito pouco se não me engano só duas operadoras autogestões também realizam pouco a pesquisa e a gente acha que esse é um instrumento muito importante para conhecer a satisfação dos seus beneficiários então reforçar aqui a relevância da realização da pesquisa que é voluntária mas que ela também traz bônus no IDSS e é uma ferramenta importante de gestão inclusive está referenciada na norma de acreditação de operadoras então a operadora que já faz a pesquisa já sai com vários itens da acreditação se ela se candidatar à acreditação e falando um pouco da acreditação só voltando lá é com satisfação que a gente vê o crescimento não é Rosana da adesão à pesquisa você vê que mesmo no ano de 2020 um ano com pandemia a gente teve aí um aumento significativo de operadoras que fizeram pesquisa 246 65,11% a gente tem um crescimento aí desde 2017 bastante expressivo é verdade está abarcando bastante beneficiários do setor médico hospitalar aqui especificamente não aqui estão todas todas as operadoras basta fazer a pesquisa dentro da metodologia e divulgar da metodologia que a INES estabeleceu a gente não pontua pelo desempenho na pesquisa né que esse é outro ponto a gente não pontua a gente pontua pela boa prática de realizar a pesquisa com uma metodologia validada com uma metodologia estatisticamente validada e a divulgação a transparência da pesquisa no portal da operadora então eu acho que é muito interessante para a própria gestão interna isso e por fim em relação ao programa de acreditação que também tem lá itens relacionados à pesquisa né a gente também estimula que as operadoras façam adesão a esse programa a norma está toda revisada traz questões de governança de gestão muito importantes além disso a bonificação do IDSS é bastante relevante então receber 30 pontos se você for no nível 1 tiver acreditado no nível 1 é uma bonificação que tem um peso grande né no IDSS e além disso a operadora ainda recebe incentivos financeiros até dezembro de 2022 é 5% de redução na margem de solvência e a partir de janeiro de 2023 se ela cumprir os PPAs lá das normas da DIOP ela também pode conseguir fator reduzido no capital regulatório previstos lá na RN451 de 2020 e as operadoras lembrar que esse bônus né Rosana esse bônus é na nota final do IDSS que em geral nossos bônus eles incidem em dimensões né então a repercussão dele na nota final do IDSS não é tão significativa mas esse acreditação operadora por ser um programa extremamente estruturante né que realmente qualifica a operação da operadora a operação da operadora é quase uma redundância mas é isso mesmo a gente pontua a gente bonifica na nota final então você já sai com 030 com 023 ou 015 é uma bonificação muito significativa exato e além disso os operadores que tem a certificação IAPS também recebem uma bonificação quer dizer são isentas da verificação de diversos itens na acreditação de operadores então todos esses programas estão integrados e o nosso objetivo é que as operadoras façam adesão apesar de serem voluntárias e elas só têm benefícios ao realizar essa adesão e uma prova desse benefício a gente faz um estudo divulga no relatório todos os anos sobre a nota das operadoras no IDSS acreditadas e não acreditadas então a gente tem a média do setor a média ponderada para as operadoras não acreditadas é de 074 ao passo que a nota mínima é 077 para as operadoras acreditadas um desempenho bastante superior 085 para o nível 1 então aqui considerando as operadoras médicos hospitalares que são as que estão acreditadas atualmente então é só reforçando como é benéfico para as operadoras participarem dos programas que a GI que tem a DIDS tem feito para estimular a qualidade do setor bom aqui eu encerro a apresentação passando a palavra para o colega Jorge Pinho que vai falar do TIS que é a nossa principal fonte de dados e a gente vai ficar à disposição para no final esclarecer dúvidas sobre os indicadores agradeço Jorge oi boa tarde boa tarde a todas e a todos meu nome é Jorge Pinho eu faço parte da da coordenadoria de interoperabilidade de monitoramento que faz o monitoramento do padrão TIS da utilização e do envio de dados do padrão TIS para a INS e essa coordenação faz parte da GPIN e eu estou esperando a apresentação ela deve estar aí logo logo enfim vocês devem ter prestado atenção o padrão TIS especificamente o envio dos dados do padrão TIS à INS ele é absolutamente fundamental para na na composição do 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 valor dos indicadores do IDSS então é fundamental que a operadora se preocupe no envio dos dados e para que ela obtenha um resultado satisfatório vocês estão vendo a apresentação eu não estou não ainda não projetou não Jorge você quer que eu compartilhe ou você vai compartilhar não não a gente combinou de você colocar tá ótimo obrigado enfim ela deve estar aí então no próximo por favor eu vou abordar alguns tópicos aqui em relação ao envio dos dados vou traçar para vocês um breve histórico os principais conceitos que são fundamentais porque as operadoras elas se apropriem mais do envio do envio o sucesso do envio dos dados para a NS os materiais de apoio para o monitoramento das operadoras para observar o sucesso do envio como corrigir determinados dados pontos de atenção para que a operadora fique atenta para que não incorra em erros na hora de enviar esses dados vou falar rapidamente sobre o COPIS o comitê de padronização de informação do saldo suplementar e sobre o indicador de completude que é a razão X pode passar o próximo por favor então o padrão X e o envio dos dados à NS vamos começar a falar sobre isso faço o próximo por favor eu acho que então esse o envio dos dados ele o padrão X ele foi ele foi a publicação da versão 3 foi feita em outubro de 2012 então em 2012 em 2021 a gente completou nove anos de publicação dessa versão é bastante tempo e em setembro de 2014 a gente iniciou a obrigatoriedade da recepção dos dados do padrão X na NS isso em junho de 2014 já era já era permitido o envio de forma opcional pelas operadoras mas a obrigatoriedade se deu em setembro de 2014 então vão aí sete anos em que as operadoras elas são obrigadas a enviar todos os dados de faturamento de atenção aos seus beneficiários para a NS em abril de 2020 iniciou-se o processo de discussão para uma versão uma revisão integral dessa versão 3 e em só um minuto aqui e em eu não estou vendo a desculpa em julho de 2021 a publicação das versões 4 e 1.3 do padrão foram incluídas para adequação incluindo a adequação da lei em geral de proteção de dados com prazo de implantação até 31 de 7 de 2022 ela foi implantada agora mas o prazo para a sua reserva ela foi publicada agora mas o prazo para as operadoras implantarem a partir de 31 de 7 até 31 de 7 a partir do 31 de 7 de 22 ou seja a partir de agosto próximo por favor bom vamos agora vamos apresentar os principais conceitos do envio de dados do padrão X esse lançamento e guia eles são os principais conceitos são a base do envio de dados ANS essa representação gráfica essa ilustração ela mostra bem como se forma guia a partir do lançamento que é a unidade é a unidade básica da guia de informação enviada ANS para a formação de uma guia então vocês reparem aí essa bolinha de baixo acima imediatamente acima da seta representa o primeiro lançamento que é o aviso de cobrança a partir dele a gente pode ter hipoteticamente um segundo lançamento que está relacionado a uma glosa e posteriormente resolvido isso entre prestador e operadora o terceiro lançamento de pagamento então a partir do desse aviso de cobrança a partir do momento em que ele é processado é um dado já devido para a ANS e esses lançamentos eles são vinculados eles se vinculam através da chave do lançamento isso é fundamental tá essa chave do lançamento são alguns dados básicos estão relacionados aí que é o registro da operadora a identificação do prestador pode ser o CNPJ CPF ou o KINES a numeração da guia no prestador e a numeração da guia na operadora e a identificação do reembolso número de identificação do reembolso a única coisa que diferencia esses três lançamentos dessa mesma guia é a data de processamento então para que esses três lançamentos estejam vinculados uns aos outros e para formar uma guia é fundamental que essa chave ela tenha essas mesmas informações tirando obviamente a data de processamento porque cada informação foi dada em um em uma data específica quer dizer esses dados foram processados em datas específicas cada qual com a sua data pode passar o próximo por favor antes de tudo eu vou pedir desculpas aqui vocês devem além da minha fala vocês devem estar escutando um latido ele estava quieto até agora resolveu resolveu começar a latir peço perdão eu vou tentar fazer com que ele não atrapalhe bom essas são as guias que basicamente a gente trabalha no envio de dados guia de consulta SPSADT de exames eventualmente essa guia pode ser representada por uma consulta desde que haja um procedimento vinculado a ela quer dizer nela o resumo de internação que é a guia básica do evento de internação a guia de tratamento odontológico e guia de honorários que está vinculada ao resumo de internação perdão pode passar o próximo por favor então continuando agora falando sobre os eventos de internação o evento de internação isso é muito importante ele está ele a guia básica é a guia de resumo de internação a ela podem estar estar e devem estar vinculados a guia de honorários se for o caso e uma guia de SPSADT mesmo se for o caso esse evento de internação ele vai ser formado além do registro da operadora é necessário que tenha o número da guia de solicitação de informação esse número ele é obtido no momento em que há a solicitação da informação da internação perdão essas guias elas só se vinculam a partir desse número pode dar um toquinho por favor aí vai aparecer um quadrinho e essa esse número ele precisa ser corretamente vinculado a essas guias senão o evento não se forma e caso a guia de internação de resumo de internação ela não esteja incorporada no banco de dados da ANS não será formado o evento isso é importante porque muitas vezes os procedimentos de internação estão registrados nessa guia e por algum motivo a operadora não incorporou essa guia no banco então esses procedimentos eles não vão ser contados na hora de calcular os indicadores com esses eventos do IDSS o próximo favor bom continuando com os principais conceitos a guia pendente é um dado importante é um conceito importante a guia pendente ele se refere ao primeiro lançamento de uma guia que não foi incorporada ao banco de dados por algum erro obviamente ele foi rejeitado e no banco de dados não existe nenhum lançamento referente a essa guia isso é considerado uma guia pendente caso já exista um outro lançamento incorporado na base de dados dessa mesma guia ela não é ou ela deixa de ser ou ela não faz parte da relação de guias pendentes então havendo uma quantidade então assim se você pensar que uma guia pendente que é o primeiro lançamento ela vai e nela vai ter o dado o valor um dado fundamental para a obtenção do indicador razão X do X de Ops que é o valor informado se você tiver uma quantidade significativa de guias pendentes esse valor informado no numerador ele pode ficar comprometido e assim comprometer o resultado do indicador a gente vai falar disso um pouco mais para frente pode passar por favor próximo bom aqui está uma ilustração mostrando então você tem o primeiro lançamento foi negado é um erro na recepção logo você não tem você não consegue incorporar esse indicador esse lançamento e logo ele vai interferir no total do valor informado do indicador então se você não consegue incorporar esse primeiro lançamento por algum erro na recepção ele vai fazer parte da relação de guias pendentes agora é possível por exemplo que a operadora superando esse erro ela pode enviar esse primeiro lançamento junto já com o pagamento da guia além do valor informado o pagamento da guia sem erro ela entra no banco esse lançamento entra no banco de dados e forma-se aí uma por exemplo uma guia de consulta alô alguém falou perdão então na medida que esse lançamento entre no banco de dados da INS ele vai deixar de ser uma guia pendente pode passar outro por favor só um minutinho pronto pode passar por favor bom esse é um relatório que é o relatório de incorporação dos dados do padrão TIS que a gente encontra quer dizer que vocês operadoras encontram no sistema de envio dos arquivos o sistema monitor de envio dos arquivos para a INS esse relatório um dos que existem à disposição de vocês ele mostra por competência vocês veem na coluna da esquerda a primeira coluna as competências relacionadas ordenadas por arquivo sem movimento lançamento de inclusão no prazo após o prazo não incorporados a quantidade de guias pendentes que a operadora promoveu e as razões de incorporação a razão de no prazo após o prazo e a razão de não incorporação vocês observem que esses na medida em que vocês vão incorporando os dados mesmo aqueles que fora do prazo eles vão sendo incorporados na competência correspondente a mesma coisa acontece com as guias pendentes esse relatório quando vocês acessam na página ele tem uma uma ficha técnica que descreve e explica cada 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 variável dessa e como ela se comporta ao longo do envio dos dados nessas competências e nesse período tá certo pode passar o próximo por favor e não veio pra mim essa só tá no meu celular tá vendo tá lento bom essa esse slide ele mostra pra vocês os materiais que de apoio ao monitoramento pelas ou por vocês na hora do envio dos dados é pra monitorar o o sucesso do envio dos dados e como se comporta o envio dos dados da operadora pra eles tá a gente a primeira coisa oi alguém falou vazou algum microfone então tá vou continuar então a primeira coisa são os arquivos auxiliares são os arquivos auxiliares e os componentes do padrão TIS eles estão no site nesse caminho aqui ó tá no primeiro item no primeiro tópico desse slide no site da ANS eu acredito quero crer que todos saibam onde está e é fundamental que as operadoras se apropriem desse material porque eles os cinco componentes do padrão em especial o componente organizacional ele ele traz muito dos dos conceitos não só dos que a gente tá falando aqui que a gente acredita que são os fundamentais mas diversos conceitos que são fundamentais para o envio de dados outros né diversos conceitos fundamentais que a gente acredita que são que são importantes né para o envio dos dados existem também os os arquivos auxiliares um importante é a tabela de erros no envio para a ANS essa tabela de erros ela tá no mesmo na mesma página essa tabela de erros ela traz relacionados os códigos dos erros seus termos né os seus motivos os seus motivos que que fazem com que o lançamento seja rejeitado na hora do envio do arquivo para a ANS quando vocês devem saber disso quando vocês recebem o dado quando vocês enviam o arquivo vocês recebem um arquivo de retorno e nesse arquivo de retorno ele tem relacionado se for um arquivo rejeitado ou parcialmente processado que vem dentro dele lançamentos rejeitados cada lançamento desse rejeitado tem nele o seu código de erro que tá nessa tabela e esse código de erro na tabela vem o motivo o campo relacionado e o motivo pelo qual esse código esse lançamento foi rejeitado e aí basta você ver consultar a tabela corrigir o erro e reenviar o arquivo para a ANS então os arquivos de retorno eles já são um primeiro passo para as operadoras identificarem corrigirem e reenviarem os lançamentos que por erro não foram aceitos no envio de arquivos é o que tá no item 3 os arquivos de retorno já falei sobre eles e os relatórios dos dados do padrão X esses relatórios dos dados do padrão X como eu já falei anteriormente rapidamente eles estão relacionados nesse sistema monitor de envio de arquivos da operadora no próprio site da operadora na página onde estão os componentes do padrão a tabela de erros os arquivos auxiliares e nesse link a operadora certamente sabe que ele pode consultar esses relatórios dentro vocês estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Sim Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim estamos Estão me ouvindo Alô? Estamos Jorge está normal Ok normal A gente tem Alô? Só tem um cachorro latindo atrás não sei se é seu ou outra pessoa Eu vou continuar falando Bom o relatório de embatimento isso aqui é fundamental Ele está já vi um monte de sim aqui Alô? Agora ficou mudo Tudo mudo Agora sumiu realmente Eu achei que era aqui que tinha caído É isso A Marlu se o Júlio se estiverem aí e puderem dar continuidade eu imagino que tenha dado algum problema na rede do Jorge Oi Oi Rosane é Marlu Boa tarde Eu vou continuar eu estou achando que o Jorge teve algum problema de conexão lá Tá Bom Continuando daqui onde ele estava apresentando a gente disponibiliza para as operadoras esse conjunto de materiais de apoio ao monitoramento para que vocês possam fazer esse acompanhamento do que vocês estão enviando e como está tanto em quantidade quanto em qualidade os dados que vocês encaminharam o Jorge foi até os arquivos de retorno os relatórios dos dados é importante dizer que arquivos de retorno e relatórios eles são disponibilizados praticamente o arquivo de retorno automaticamente no momento que terminou o processamento do dado recebido você já tem o retorno disponível para vocês consultarem o arquivo foi processado foi rejeitado foi processado parcialmente ou seja tem alguma coisa a corrigir ou não tem está tudo incorporado tudo foi incluído e os relatórios dos dados do padrão TIS que são aqueles relatórios de incorporação na INES dos dados do padrão temos também relatórios de guia em aberto temos um conjuntinho de relatórios nesse mesmo acesso dos arquivos de retorno que é hoje Jorge voltou caiu completamente eu caí tudo aqui não sei o que aconteceu me desculpe eu dei uma continuidade aqui a partir de você ter sumido eu continuei você pode assumir novamente claro claro sem dúvida eu parei no relatório de batimento Tijops eu parei no relatório de batimento Tijops fala sobre ele então não fez muita coisa graças a Deus eu não sei o que aconteceu aqui caiu tudo despencou tudo bom deixa eu tentar continuar aqui com tem problema vamos lá então o relatório Tijops de batimento de Tijops ele é um relatório fundamental para a operadora fazer o monitoramento da completude e da efetividade do envio dos dados da INES ele infere se a operadora efetivamente enviou todos os dados do padrão Tijops por quê? porque se ela enviou todos os dados que ela deve esse valor valor Tij ou valor informado do Tij no numerador ele vai corresponder ou proximamente ao valor da despesa do Tijops o valor da despesa e da basicamente o valor da despesa depois eu vou falar os detalhes desse componente da despesa informada no Tijops no site da INES que as operadoras obviamente alimentam esse sistema os arquivos de conferência esses arquivos de conferência são arquivos que a gente tem disponibilizado para as operadoras em períodos em períodos anteriores ao corte do IDSS para que elas façam uma conferência nos dados que elas enviaram à INES os dados incorporados isso é fundamental para que elas chequem para ver se existe algum tipo de inconsistência algum tipo de erro que efetivamente não tem não é criticado na hora do envio e não impede a incorporação do dado mas que eventualmente podem causar uma certa inconsistência principalmente na hora do cálculo do indicador próximo por favor bom a correção dos dados eventualmente a operadora necessita de fazer ela pode ser feita pelos registros de alteração ou exclusão então vocês sabem quando vocês enviam um dado pela primeira vez a partir da inclusão do lançamento agora eventualmente a operadora tem necessidade de corrigir esse lançamento enviado e ela se usa da alteração ou mesmo da exclusão é recomendável que a operadora se utilize da alteração porque basta alterar o dado inconsistente ou inconsistente não o dado a corrigir e pronto ao passo que se for se ela excluir o lançamento ela pode ela pode ela pode causar alguma confusão então a alteração é mais simples e a exclusão ela vai exigir uma inclusão de um novo lançamento corrigido e às vezes você tem que ter cuidado com essa ordenação da exclusão porque por exemplo você pode com vários lançamentos incorporados na guia no banco de dados se você excluir um determinado lançamento se você alterar um determinado lançamento você pode receber uma rejeição então tem que tomar muito cuidado com isso por isso que o mínimo movimento é recomendável tá certo essa coisa da chave a chave de acesso do lançamento ela não é só importante na hora de isso no segundo tópico não é só importante na hora do que se deseja alterar ou excluir o lançamento é importante sempre que você for fazer uma movimentação de um de um lançamento mesmo na inclusão ela é fundamental mas até a gente já falou a gente já viu casos por exemplo que a operadora ela na mesma guia ela achou que na mesma guia ela estava mandando um lançamento de um pagamento extra ela ela entendia que para mandar esse pagamento extra na guia ela podia mudar o o número da guia na operadora e quando ela faz isso ela muda completamente a chave o sistema entende esse lançamento como um outro como fazendo parte de uma outra guia tem que ter muito cuidado com isso o lançamento tem que ser sempre o mesmo e o lançamento a chave tem que ser sempre a mesma nessa alteração nessa exclusão isso é fundamental bom pode passar o outro por favor eu já falei né no envio de dados para a INS a condição de preenchimento do sexo isso aqui é importante do sexo do beneficiado a data de nascimento do beneficiado e municípios de residência eles passaram eles passaram para o dado obrigatório a partir da versão de fevereiro de 2019 então esses três dados eles são obrigatórios caso contrário se não for preenchido o lançamento vai ser rejeitado tá o campo do indicador do CPF isso é outro dado importante ou CNPJ em guias de resumo de internação ele deve ser obrigatoriamente CNPJ algumas operadoras informam o CPF do médico enfim a gente acredita né do médico que o médico assistente né e ele é rejeitado o sistema rejeito portanto a operadora vai perder a possibilidade de ter na na variável do indicador o o conteúdo dessas guias de resumo de internação se for o caso tá certo pode passar o próximo por favor bom em relação ao CBO né o código brasileiro de copações no caso de consultas ele ele no envio de dados para a INES ele ele tem que ser preenchido no no campo 35 e ele deve ser preenchido apenas quer dizer apenas nos casos em que o tipo de guia seja consulta ou uma uma guia de SPSADT que se relacione com uma consulta tá isso de acordo com os domínios da tabela 54 da terminologia do tipo de guia da TURS tá e quando a origem da guia se tratar tá 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 eu escrevi tratar desculpe se tratar de rede contratada referenciada credenciada rede própria de cooperados ou rede própria de demais prestadores isso conforme a regra de preenchimento vigente na versão em que a guia foi enviada e de acordo com a tabela de domínio de origem da guia da TURS tá para as guias de origem de reembolso tá ele deve ser preenchido caso a operadora possua registro esse registro da informação essa informação né se ela não possuir ela não é esse dado não é obrigatório pode passar o próximo por favor existem algumas alguns casos em que o médico assistente ele tem dois CBOs registrados na operadora né isso é importante porque a gente já teve casos em que a operadora reivindicava a utilização de um determinado uma determinada quantidade de procedimentos de um determinado de um médico assistente para fazer parte do indicador só que a informação do CBO não correspondia ao 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 indicador relacionado né no cálculo desse 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 procedimento então é muito importante que a operadora ela informe o CBO correspondente a consulta que esse médico assistente tá tá realizando e que vai ser informada pela operadora para a INES tá isso é muito importante é mesmo que ele possua dois três CBOs enfim tá certo o próximo por favor isso é outro essa outra é um aspecto muito importante bom o código do procedimento ele tá na tabela 22 né todo mundo sabe que é a tabela de procedimentos eventos em saúde então basta informar esse código na hora de relacionado ao atendimento né alguma operadora algumas operadoras a gente já viu casos nos questionamentos do cálculo do resultado do indicador eles diziam que tinham muito mais eventos do que propriamente aqueles que a gente havia coletado no banco de dados só que esses quando quando a gente foi examinar o banco de dados dessa operadora esses procedimentos dos quais ela se referia eles estavam antecedidos com código de tabela própria então a operadora como é tabela própria e vocês sabem disso ela a tabela própria indica que o procedimento ele não está na TURIS né tanto que quando a operadora usa esse código e um procedimento que não existe na TURIS que é um código que ela atribui ao procedimento que é temporário ela é obrigada a informar a ANS sobre isso para que esse procedimento seja estúpido seja analisado para ver se ele vai se é o caso de entrar ou não na tabela na TURIS certo então o sistema ele não entende isso como um código TURIS um código de tabela própria da operadora tudo bem então tá vamos para o próximo slide por favor bom estou com um problema técnico aqui só um minuto bom a operadora ela deve tomar cuidado com algumas situações além dessas né procedimentos enviados tanto como referência a tabela 00 como eu já falei ele não vai ser entendido pelo sistema como um procedimento a ser calculado a ser considerado isso aqui é importante procedimentos enviados em guia SPSDT vinculadas à internação para alguns indicadores somente são considerados procedimentos ambulatoriais tá então na guia SPSDT para cálculo do indicador esses procedimentos ambulatoriais eles devem estar informados na guia SPSDT e não devem claro estar vinculados à internação tá o cartão nacional de saúde o número do cartão nacional de saúde ele deve ser informado para que a pessoa seja identificada porque alguns indicadores eles são a Rosana falou disso os indicadores eles devem ter univocamente a identificação quer dizer a identificação univocamente do beneficiário para que não haja duplicidade na contagem dos procedimentos quando assim for o caso tá então é importante a informação do cartão nacional de saúde válido e que identifique o beneficiário tá certo o próximo por favor isso aqui eu já falei lá atrás no início que os procedimentos informados em guias de internação eles têm que ter o vínculo do número da solicitação de informação a guia de internação ela precisa estar incorporada no banco de dados caso contrário os procedimentos dentro dessas guias eles não vão ser considerados tá aqui diz que no componente organizacional como eu já citei em alguns casos genéricos os eventos de internação ele tem sua origem na guia de resul de internação tá e quando é enviado pelo prestador onde ocorreu o atendimento as demais guias que compõem esse evento elas se vinculam com esse número de solicitação de internação então sem o qual as as internações elas não vão ser não vão ser não vão ser registradas não vão ser entendidas pelo sistema vamos dizer assim então caso esse número ele não seja informado corretamente o evento ele pode não ser criado e não sendo não sendo entendido como um evento a operadora vai se prejudicar na hora do cálculo do indicador próximo por favor bom a Rosana já enfatizou a data de corte né eu acho que pulou não mas enfim eu sei é a data de corte que é fundamental as operadoras elas vivem reivindicando pra gente a consideração da quantidade de indicadores perdão de procedimentos informados após a data de corte após a data de corte isso não é possível é uma regra básica para o cálculo do indicador essa data de corte ela já está estabelecida né a Rosana ela explicou bem isso e o peraí eu acho que está o o o Rebeca eu acho que você voltou um slide aí não? ou eu estou enganado por favor passa um a mais pra frente você estava um a frente aí você passou voltou dois pra trás bom é você voltou um mas tudo bem esse esse slide ele ele informa pra vocês como deve ser enviado pra nós do TIS as demandas e as dúvidas pra que a gente possa ajudar vocês a resolvê-las tá primeiramente primeiramente vocês devem mandar pra esse link a demanda tá e é importante que vocês registrem o maior número o maior quantidade de informações possíveis tá quando se referir ao envio de um arquivo é fundamental pelo menos o nome do arquivo o nome do arquivo já identifica pra gente a operadora e a competência ao qual ele se refere não sendo referente ao arquivo mas algum tipo de dúvida em relação ao envio de dados o maior número de informações possíveis para que a gente possa entender melhor o questionamento é muito frequente a gente receber informações muito reduzidas que impedem a gente de fazer uma análise e o envio de uma resposta assim seja bastante adequada os dados da pessoa que envia a demanda também é importante como o e-mail talvez o telefone no nome pra que se eventualmente a gente precise de alguma informação a mais a gente tenha algum contato pra 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 usar pra entrar em contato com a pessoa que mandou a demanda tá por favor o próximo enfim aí tem aí mas é a complementação do que eu já falei né mandar contato o e-mail o nome do responsável o telefone tá e também é importante isso é um dado fundamental é manter os dados cadastrais atualizados junto ao INS e também no portal da operadora quando eventualmente algum benefício o prestador precisar de alguma de alguma informação e poder entrar em contato com a operadora pra que haja essa resolução dessa demanda e aqui no terceiro tópico está dizendo que se eventualmente a gente receber verificar uma necessidade de mais informações a gente pode pode pedir arquivos complementares desde que a gente tenha perdão esses dados básicos do do demandante tá perdão pra evitar pra enviar sugestões de atualização quando eventualmente as operadoras elas precisam ou elas entendem que um determinado aspecto procedimento código ou algum item de aprimoramento do padrão seja necessário então ela pode usar desse caminho pra pedir essa atualização tá esse caminho do último último item do último tópico último item pra que haja pra que a gente analise e veja se há pertinência de incluir isso no 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 padrão isso e todo o caminho ele tá no componente organizacional tá do padrão que tá naquele caminho que eu mostrei anteriormente no site da ANS né no onde fica o padrão TIS tá com os arquivos auxiliares etc etc o próximo por favor é sobre o copis o copis o copis o que é o copis o copis é o comitê de padronização das informações de saúde subliminal esse comitê ele foi criado e ele é um instrumento muito importante para o padrão de muita relevância ele foi criado e ele é composto por todos os entes que participam do mercado né prestadores operadoras e beneficiários as representações desses três pilares tá existem também representantes do Ministério da Saúde convidados eventualmente que em determinadas discussões que forem pertinentes a gente convida pessoas de relevância no setor ele é composto também pelos grupos técnicos que são formados para estudos e análises de pertinência e entidades de referência que muitas vezes são chamadas nesses grupos técnicos tá esse comitê ele foi criado para ele tem o objetivo de revisar os termos da TUS revisar o padrão analisar as solicitações que são encaminhadas a ANS para para modificação incorporação alteração aprimoramento do padrão tá ele promove também ele também tem a incumbência de promover a divulgação do padrão e a e a e e e também verificar a utilização do padrão pelo setor tá e ele também é importante para recomendar e e como eu falei nos grupos técnicos né fomentar e desenvolver estudos que possam eventualmente e efetivamente aprimorar o padrão próximo por favor entre outras incumbências né ele tem ele é de a gente faz reuniões frequentes né elas têm sido bem frequentes para que a gente faça estudos para que a gente possa efetivamente utilizar esse esse instrumento né do comitê como um como um como de bastante relevância para o setor e é importante que as operadoras se apropriem né entrem em contato com com os representantes do 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 Copis né vocês vão encontrar isso também no site da ANS na página do padrão tá lá toda a relação dos representantes dos contatos e e é importante que vocês entrem em contato com esses representantes mesmo que haja alguma necessidade alguma denúncia enfim alguma é é para que haja um contato melhor com esses representantes para que se para que fomente né para que haja uma implementação da 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 atividade desse desse comitê junto a ANS bom vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o indicador razão de completude ou razão TIS ele foi criado em 2015 né e ele tem o objetivo de inferir a quantidade e a qualidade dos dados do padrão TIS como eu falei rapidamente né e esses dos dados que foram enviados à ANS né do banco de dados esses dados eles são confrontados com o os dados do DIOPS para que seja inferida a qualidade desses dados a quantidade né e a qualidade desses dados esse em 2017 né nós incluímos né no notícia como novo campo o atendimento por operadora intermediária que não havia então a operadora ela não tinha como informar perdão para a ANS os atendimentos dos seus beneficiários executados por operadora intermediária a partir dessa dessa data esses dados passaram a ser obrigatórios na mensagem de envio de dados padrão do envio de dados do operador para a ANS então aí a gente consegue distinguir as operações de compartilhamento de gestão de risco entre os operadores né entre os operadores com seus beneficiários né e esse preenchimento como eu falei ele é devido a partir das competências posteriores a dezembro de 2017 pode passar o próximo por favor perdão bom o indicador de completude em 2020 ele passa ele foi ele foi implementado né ele foi aprimorado no numerador a gente passa a incluir nele os atendimentos realizados por essas operadoras né as operadoras intermediárias e por conseguinte no denominador o total do valor das contas de receitas com responsabilidade assumida né e aí aí sim a gente entende que essa implementação essa essa incorporação ela efetivamente ela ela mede a completude de todos os dados não só na relação entre um indicador e outro entre uma variável e outra mas efetivamente o envio dos dados totalmente entendeu passa para o próximo por favor bom esse aí é um relatório vocês já viram eu passei já é aquele relatório de incorporação na MS dos dados do padrão do padrão TIS ele é um exemplo como a gente já falou dele em relação a todas as variáveis eu já falei já passei todas as variáveis disso onde ele está eu vou eu acho que eu posso passar qualquer dúvida depois a gente fala que eu acho que eu estou passando um pouco do tempo esse eu vou passar alguns exemplos rapidamente antes de terminar sobre isso é o batimento TIS de OPS é aquele relatório que vocês vão encontrar na central de relatórios no site da NS então vocês vejam que aí por trimestre vocês têm o valor informado TIS o valor da glosa no TIS o valor da despesa de OPS e o valor da glosa de OPS essas variáveis elas têm que corresponder ou obviamente jamais ela corresponde absolutamente eu acho até muito pouco provável então mas ela tem que estar muito próxima e é o que a gente observa aqui nesse exemplo eles estão bastante próximos em torno de 90 0,9 0,9 sei lá mais de 9 0,9 a correspondência entre o valor informado TIS e a despesa de OPS da mesma forma a glosa a gente percebe que a glosa tanto do TIS quanto do de OPS elas estão muito próximas a diferença é não é uma diferença absurda é isso que a gente observa nesse relatório e é para isso que ele serve quando a operadora o analisa para ela verificar se houve ou não se há ou não essa relação e isso é fundamental do ponto de vista do TIS obviamente também do ponto de vista do DIOPS pode passar o próximo por favor rapidinho é o que a gente traz aqui para vocês são alguns exemplos do relatório de batimento TGIOP esses relatórios nós emitimos lá no site da INES no dia 22 de fevereiro ou seja bem próximo então são relatórios atuais nos quais a gente está trazendo para chamar a atenção de vocês que alguns operadoras que estão aqui representados obviamente não está identificado podem vir a ter problemas nos indicadores do IDSS percebam que o valor informado do TIS nesse slide que está aí na apresentação agora e o valor de despesa do DIOPS estão muito próximos mas olha as diferenças entre o valor de glosa do TIS e o valor de glosa do DIOPS tem alguma coisa errada a operadora tem que observar nos dois sistemas se há coerência entre os dados que ela está enviando por exemplo ela tem uma glosa no TIS informado no terceiro trimestre 17 milhões e no DIOPS 6 é um dado que está muito discrepante isso ainda vai ser corrigido quando ela mandar os dados do quarto trimestre pode ser que sim mas se ela não tiver atenta a isso pode ser que ela não corrija ela não corrija pode passar o próximo por favor olha um outro exemplo aqui valor informado do TIS 8 no primeiro trimestre e do DIOPS 17 29 no TIS 67 no DIOPS quer dizer a discrepância está muito grande entre os valores o que está acontecendo isso é um dado agora de fevereiro está no banco de dados da INES vou pegar só o quarto trimestre olha a diferença olha a diferença do valor de glosa do DIOPS que a operadora informou e o valor de glosa no TIS com certeza se a gente fosse rodar hoje os nossos indicadores que utilizam esses dados tanto o razão de completude quanto os indicadores por exemplo da glosa ou algum outro indicador das áreas assistenciais que tem o dado do TIS como base a operadora pode ter um resultado negativo então ela tem que observar por isso que a gente diz que esses materiais são de apoio ao monitoramento isso aqui não precisa esperar chegar na data de costa do IDSS pelo contrário ela tem que olhar sempre o tempo todo está acompanhando fazendo seu monitoramento fazendo a gestão dos seus dados e eventualmente fazendo os ajustes as correções tem que olhar tem arquivo de retorno com rejeição ou processamento parcial que eu ainda não corrigi não reenviei os lançamentos está faltando informação tem informação que eu encaminhei equivocadamente eu tenho que corrigir através de alteração no TIS ou no DIOP da forma que for definida lá no sistema pode passar o próximo por favor mais um olha o valor de glosa além da discrepância no valor informado do TIS e o valor de despesas do DIOP olha o valor de glosa dessa operadora glosa no TIS 131 reais glosa no DIOP 358 mil isso não é um dado vamos dizer esses dados são da agora 2021 isso não é um dado que a gente olhou ano passado não a gente emitiu esse relatório agora em fevereiro então as operadoras ainda precisam introduzir colocar consolidar na sua rotina o acompanhamento de todos os materiais de apoio que a gente disponibiliza para que ela possa realmente garantir a completude da sua informação aqui a completude é a quantidade mas ela é a qualidade da informação também pode passar olha esse aqui Jorge eu vou assumindo conforme você cai você está sem voz você está mudo tem razão agora então estou nesse último relatório aí estou saindo para você assumir tá mas deixa eu só explicar rapidamente o que aconteceu eu não sei alguém me tirou da reunião apareceu essa mensagem na minha tela você foi removido da reunião e aí eu não consegui mais entrar só consegui agora então vamos acabar aqui logo antes que a minha bom aqui vocês observam né num ano inteiro que existe uma relação TIS de Ops que não é das melhores né mas a Glosa ela está absolutamente zerada aqui no TIS ao passo que no de Ops ela está ela está ela vem sucessivamente sendo registrada sendo informada então isso aqui é um alerta para que a operadora observe os dois sistemas né tanto do TIS quanto do de Ops para ver aonde ela está aonde há o erro isso é fundamental então esse esse relatório ele diz muita coisa né ele diz muita coisa então quando você tem uma relação de valor informado com o valor da despesa do Jobs equilibrada então você pode ficar bastante tranquilo ou razoavelmente tranquilo em relação ao envio de dados né agora aqui no nesse caso é ainda é fundamental observar os outros relatórios né para que vocês tenham a noção exata de que além da completude é claro que a completude ela infere uma qualidade né mas a qualidade ela pode estar um pouco comprometida em relação a alguns indicadores principalmente naqueles pontos que eu acabei de citar anteriormente né então é fundamental vocês observarem isso esses pontos que a gente abordou aqui na apresentação e se utilizando dos relatórios e principalmente dos componentes do padrão X em especial o organizacional tá certo o próximo bom eu agradeço a atenção e eu peço desculpa as falhas técnicas mas eu não sou eu não sou não mas tem sabe como é que diz o ditado né tem certas coisas que só acontecem com batafoguense mas eu tô longe de ser batafoguense mas enfim acabou acontecendo me desculpem tá e obrigado pela atenção Obrigada Jorge Rosana agora a gente pode seguir para as perguntas Podemos Vanessa Gente vou só pedir como o Teams da INS ele possibilita várias ações dos usuários como nós somos muitos pedir para os senhores não se limitarem a fazer perguntas no chat porque qualquer ação que se realize pode acontecer isso de tirar a pessoa da reunião ou de parar uma gravação entendeu então pedir para os senhores apenas usarem o chat por favor vou começar aqui com as perguntas que a gente recebeu no formulário tá a primeira pergunta é da Elisabeth Machado da Codesa temos um programa de atenção primária saúde implantado desde 2019 mas ainda não registramos o programa na INS ainda podemos registrá-lo Oi então Vanessa sobre a questão da atenção primária saúde a gente abriu um edital para participação das operadoras e elas já estão participando do programa então só aquelas que participaram do edital é que vão receber a pontuação para o ano base 2021 estão participando né em relação ao promopreve infelizmente as inscrições para programas de promopreve estão suspensas então não tem como nenhuma operadora encaminhar um novo programa nesse momento Bom eu esqueci de falar que para responder as perguntas também a gente vai convidar a equipe da Rosana que é a Sônia o Bruno Cortá e André Cazes caso eles queiram também participar das respostas e a equipe da GEPIM já está respondendo no chat a Marlu o Silvio também tá bom mas se quiserem falar alguma dar alguma resposta também está aberto agora a pergunta do Matheus da Unimed Campo Mourão quando o valor do TIS está muito superior ao do DIOPIS é um indicativo de problema em qual dos indicadores onde podemos retirar o relatório para controle desse indicador acho que o Jorge já respondeu essa na apresentação ele recebeu a pessoa recebeu a apresentação a gente não a resposta a gente está fazendo aqui agora não é porque algumas algumas respostas foram ao longo da apresentação e outras foram enviadas se você quiser complementar na verdade eu acho que eu abordei mais ou menos isso quando a gente mostrou o batimento do TIS-DIOPIS então assim quando o TIS está muito mais alto do que o DIOPIS é isso que ele pergunta não é? isso então aí ele tem que analisar ele pode ter dado uma informação errada a maior no TIS que isso já aconteceu a gente tem exemplos desse tipo de erro ou ele pode ter deixado de informar o DIOPIS então ele para isso que serve o relatório então uma observada no relatório e nos dados que ele envia para a MS tanto de um de um de um sistema né ou do envio dos dados do padrão TIS quanto do DIOPIS ele vai ter essa ideia por isso que esse relatório é importante esse relatório eu vou repetir ele está na central de relatórios de acesso exclusivo da operadora isso coloquei o link se é mais de um julho tem mais alguma coisa para completar é isso coloquei o link no chat sobre esse relatório tá legal obrigado as pessoas que estão perguntando a gente vai responder as perguntas do formulário primeiro e depois as postadas no chat que não foram respondidas pela equipe da GEPIM tá bom a outra pergunta é sobre Glosa o valor não pago de reembolso ao beneficiário deve ser enviado como Glosa INS essa pergunta Jorge sabe a resposta essa foi outra também que a gente já respondeu mas vocês acham que eu preciso falar ou basta nós respondemos aqui internamente que recebemos as perguntas previamente mas as pessoas a gente está deixando público são conceitos diferentes completamente diferentes reembolso é uma coisa Glosa é outra coisa e outra coisa o reembolso ele é um montante destinado ao beneficiário a Glosa é um montante que não é que é retirado do valor informado do valor cobrado então não faz nenhum sentido esse tipo de raciocínio eu não sei se foi claro eu acho que sim acho que a resposta textual eu não lembro exatamente mas eu acho que dá para esclarecer isso bem mas eu acho que não tem nada a ver não tem nenhum como notiz ele tem um campo que informa a Glosa claro e ele tem um campo que ele informa é um campo de informação de reembolso não do valor do reembolso mas uma informação de reembolso tá então são coisas diferentes não dá para assim associar as duas coisas no mesmo ato assim do jeito que ele está falando não é possível tá certo eu acho que eu sei se o Júlio quiser complementar então tá ok tá ok agora uma pergunta do Vitor Castilho da Unimed Centrais Paulista sobre o indicador de índice indicador índice de efetiva comercialização de plano individual familiar no cálculo do indicador a INS considera o número somente o número de beneficiários titulares ou seja a saída de beneficiário também é considerada como a saída do beneficiário nem sempre não é provocada né ou controlada pela operadora a sugestão do Vitor é que o indicador considere apenas o número de beneficiário titular incluído no CIB no período considerado na verdade não é uma pergunta é uma sugestão se Rosana quiser comentar isso nós vamos encaminhar a sugestão agora para a revisão das fichas para o ano base 2022 para a área técnica responsável mas de fato hoje o indicador usa esse número líquido né entradas menos saídas para apurar o crescimento da carteira de planos individuais mas então essa sugestão será encaminhada para a avaliação da área técnica aqui é mais uma pergunta de TIS de Ops é da do SPA Saúde os valores apresentados no relatório de batimento TIS de Ops referentes ao envio do TIS não estão computando os valores referentes aos atendimentos com corresponsabilidade cedida o que pode ser? então essa também foi uma pergunta que foi realizar que a gente respondeu ontem e eu falei agora sobre isso eu vou só enfatizar as duas essas duas informações elas foram incluídas no indicador para implementar o indicador para melhorar o indicador então a corresponsabilidade cedida no valor informado no total do valor informado no numerador e a corresponsabilidade assumida no denominador existe sim e está descrito isso na na ficha técnica a gente considera isso já no no TIS de Ops tá na nossa na atualização dele já está sendo considerado isso então ele não se preocupe isso está sendo considerado sim tá bom? agora é sobre o indicador 2.08 do IDSS a MEA até atingiu um crescimento de carteira de beneficiários porém eu gostaria de questionar quem está perguntando é o Gabriel da Unimed Marília gostaria de questionar o método de cálculo pois as operadoras não têm controle a mesma pergunta feita pela outra pessoa que a operadora não tem controle sobre a saída de beneficiários o indicador é a mesma sugestão da outra pessoa que o indicador deveria considerar apenas os beneficiários titulares né ele faz a mesma sugestão que a gente já falou antes aí vou passar para a próxima da Maria Rita Campos da Associação Padre Albino Saúde é sobre o indicador 3.2 taxa de resolutibilidade da NIP para o total de demandas do ano de 2021 utilizamos as NIPs que foram abertas e finalizadas finalizadas dentro do ano por exemplo se uma NIP foi aberta em 2021 e finalizada em 2022 devemos considerar ela em 2021 ou em 2022 deu para entender Rosana está mudo está mudo seu microfone pronto desculpa essa aí Andréia Cazes já fez uma perguntou para a área técnica responsável a resposta foi que são consideradas as demandas classificadas no ano base independente da data de abertura ou seja se a NIP foi aberta em 2021 e finalizada em 2022 é considerado para indicador 2022 a finalização a pergunta da Andréia da Unimed Curitiba também já foi respondida sobre a proporção de glosas passar para a próxima da Unimed Uberlândia a operadora certificada em setembro de 2020 na RN 277 receberá pontuação bônus no ano base 2021 e a operadora certificada em dezembro de 2021 na RN 440 receberá pontuação bônus no ano base 2021 sim se o Bruno quiser responder a resposta é sim para as duas se o Bruno quiser detalhar um pouquinho ela perguntou se a operadora que estava acreditada em setembro boa tarde boa tarde sim a Rosana já tinha comentado anteriormente então o critério é a operadora tem que estar 180 dias durante um ano com certificado de acreditação vigente então se ela estava acreditada em setembro acredito que isso se configure então ela vai fazer juiz a pontuação bônus no IDSS ano base 2021 e em relação a segunda pergunta com relação a certificação em atenção primária ela tem que ser tem que ter sido concedida até o último dia útil do ano base que vai ser analisada então também ela vai fazer juiz a pontuação bônus não sei se foi respondido agora a gente recebeu três perguntas na verdade três sugestões idênticas da Unimed Federação da Unimed Extremo Oeste e de uma outra Unimed que não se identificou eu vou ler aqui a sugestão considerando o déficit de geriatriza não sei se é o termo correto de médicos geriatras da população acima ou igual desculpa vou ler de novo considerando o déficit de geriatras e da população acima de 60 anos que procura especialidades como cardiologia reumatologia ortopedia e que fazem acompanhamento e cuidados de idosos entendemos que a meta do indicador taxa de consultas médicas ambulatoriais com generalistas por idosos poderia ser revista mantendo-se a meta final de duas consultas por ano idoso mas sendo elegível para pontuação a operadora que atingir no mínimo 50% da meta uma consulta por beneficiário na faixa de 60 anos ou mais no período considerado dessa forma solicitamos que tal indicador seja revisto conforme a sugestão acima se a Rosana quiser comentar eu vou comentar a gente vai reavaliar a solicitação de todo modo a nossa meta já é bem uma meta bem baixa né Rosana exato a gente já não usa o que seria o ideal longe do ideal a nossa meta já é bastante longe do ideal e a ideia é exatamente a ideia é exatamente mudar o modelo de atenção né a ideia é exatamente qualificar para o modelo de atenção baseado na coordenação do cuidado por médicos generalistas a gente inclui dentro desse médico generalista o próprio geriatra o clínico o médico de família e comunidade de todo modo nós vamos revisitar o indicador olhar rever meta rever tudo agora a gente não pode afirmar que vai adotar a sugestão mas a gente pode afirmar que vai avaliar a sugestão que a gente tem que estudar melhor mas já adianto que a meta não é uma meta muito ousada já é uma meta bem abaixo do ideal tá bom posso seguir Rosana pode por favor para os indicadores proporção de parte cesárea e taxa de internação por fratura de fêmur em idosos são contabilizados os procedimentos incluídos em guias de honorário vinculados a guia de internação pelo campo número de solicitação de internação pergunta da Laucía da Unimed Vales do Tacari Rio Pardo sim Jorge já respondeu essa pergunta mais cedo a gente recebeu previamente e ele informou que sim bem como os procedimentos das guias de resumo de internação que contenham o número de solicitação de internação aí talvez o Jorge ou o Amardo se queiram fazer algum esclarecimento adicional Bom eu vou mais ou menos repetir o que eu respondi para você quando você vincula a guia de internação a guia de solicitação de internação e as outras guias a guia de honorários médicos os procedimentos eles vêm incluídos e vinculados você forma o evento formando o evento necessariamente esse esse essa esse dado vai ser computado no indicador não havendo o evento lembra que a gente falou não só a questão do número mas também uma eventual alguma crítica que impeça a incorporação da guia de resumo de internação por algum outro motivo e essa guia não seja incorporada ao banco de dados esse procedimento não vai ser contabilizado então é fundamental que como ela perguntou especificamente relacionado ao número da guia de solicitação de internação esse número eles devem prestar atenção e eles devem constar nas guias de internação para que seja contabilizado o evento da mesma forma eu não estou bem lembrado mas por exemplo a guia de ESP-SADT na internação que eventualmente tiver algum exame de internação que faça parte de algum indicador da mesma forma ela tem que estar com esse número de solicitação da internação para que para que essa guia seja contabilizada no o conteúdo dessa guia seja contabilizado no indicador na variável seja um componente da variável é isso eu não sei se tem alguma coisa mais a falar por uma luz eu acho que é só ressaltar por uma internação ela é composta de vários procedimentos ali dentro você pode ter uma consulta um exame fornecimento de medicamento e tal isso tudo compõe um evento e internação quando a gente vai computar determinados indicadores eles consideram um evento não consideram uma informação inseparável se isso não for devidamente vinculado que é o que eu acho colocando com a vinculação entre as guias que depois são vamos dizer assim olhadas em conjunto para dizer que aquele evento de internação teve honorário teve fornecimento de medicamento teve exames etc se isso alguma dessas guias não estiver com a vinculação através do número adequadamente feito ele vai ficar perdido essa informação vai ficar falha e aí vai ter problema no indicador existe um item que queria chamar atenção para o componente organizacional do padrão TIS nós temos lá um item onde você explica a vinculação entre as guias é muito importante que vocês olhem o componente organizacional ele é assim são todas orientações básicas né então vocês seguindo ali aquelas avaliações com certeza vai estar mais claramente entendido e reforçado e reiterado essa necessidade de dar correta vinculação correta ligação entre tudo que compõe um evento entre todos os lançamentos de uma guia está bem bem detalhado no componente organizacional posso seguir agora Rosana Cláudia Pimenta da Porto ela pede para você explicar um pouco mais como foi feito o estudo realizado quanto aos questionamentos relacionados as quedas dos resultados durante a pandemia se puder falar mais um pouco sobre isso tá ok a gente fez um painel pegamos cada indicador e apuramos o numerador e o denominador deles né fizemos um agregado desses números e comparamos então esse agregado por ano base então 2017 tinha lá um resultado para o setor 2018 outro resultado a gente fazia uma linha de tendência mostrando os resultados ano a ano e aí se no ano de base de 2020 esse resultado caía ou caía de uma forma mais acentuada nós então identificamos como um indicador que teve uma pequena repercussão a gente não viu nenhuma queda brutal assim nos indicadores então por isso nós identificamos cinco indicadores como uma pequena repercussão nos resultados então foi a partir dos dados do IDSS ano a ano o recálculo né agregando o dado de todas as operadoras para um recálculo para o setor dos numeradores e denominadores para recálculo de cada indicador né da partir da fórmula de cálculo então comparando esses resultados ano a ano essa apresentação está disponível lá no portal da INSS na CANS nessa câmara de saúde suplementar centésima sexta se não me engano e aí ele tem esses todos os slides mostrando os 19 indicadores avaliados e essas linhas de tendência inclusive com comentários sobre essas essas variações nos resultados para 2020 nós também pegamos as operadoras que tiveram queda significativa na nota que foram foi um percentual pequeno e avaliamos porque como era um percentual pequeno a gente avaliou além do grupo que mudou de faixa para baixo a gente avaliou as que tiveram uma queda maior e vimos caso a caso para ver se tinha relação com aqueles indicadores que tinham tido queda por conta da pandemia e na maioria dos casos não havia essa relação se você quiser explicar melhor Rosana isso exatamente as operadoras que caíram mais de duas faixas no IDSS ou seja não passou de uma faixa para outra mas caiu duas faixas que uma queda relevante exatamente a maior parte delas estavam com problema no envio de dados não deixaram de enviar o TIS ou de OPS ou seja caíram em críticas nos indicadores de inconsistência por não envio de dados acho que pode passar para a próxima Vanessa a próxima é a previsão da disponibilização não sei se você respondeu isso da ficha dos indicadores do IDSS 2023 ah sim as áreas técnicas estão se debruçando agora sobre para essa reanálise né a gente ainda vai congelar a base de 2021 então é tudo em paralelo né são três IDSS em paralelo 2020 monitoramento da divulgação 2021 processar congelamento das bases e processamento preparação dos sistemas da adequação e 2022 as fichas por isso é eu não posso garantir porque essas fichas precisam ser aprovadas pela diretoria colegiada depende também da revisão das áreas mas eu estimo que no primeiro semestre a gente consiga fazer essa divulgação no portal da NS tá bom essa pergunta que eu fiz foi da Juliana da Unimed Extremo Sul agora eu vou para a próxima as de Tis e de Op gente o pessoal da equipe está respondendo no chat então quem fez pergunta é só olhar lá no chat e conferir a resposta tá aí eu vou continuar aqui a Denise perguntou se algo a pergunta dela é se haverá algum item do portal para envio da divulgação do IDSS 2021 entendi ela está perguntando onde fica esse link é sim provavelmente é um monitoramento então a gente divulgou o IDSS ano base 2020 2021 e as operadoras anualmente a gente manda um ofício circular avisando olha vocês precisam encaminhar essa informação à NS via e-protocolo e a gente disponibiliza o canal lá do e-protocolo onde elas encaminham a telinha o print de tela o link onde a informação foi disponibilizada a gente está concluindo essa homologação desse canal via e-protocolo junto com a TI e assim que possível imagino que talvez no mês de maio a gente consegue disponibilizar para que vocês encaminhem mas vocês vão ser oficiados então vai haver um ofício circular e aí vai ter o link tudo bonitinho para as operadoras responderem Valéria Nunes dos Santos no caso do indicador 3.4 que é NTRP embora caso a NTRP embora com o produto ativo em 2021 se o produto for suspenso para comercialização até 30 do 4 essa NTRP será considerada no cálculo? Olha eu tenho que checar a ficha que é um detalhe bem específico eu imagino que ele use só os produtos ativos esse indicador de NTRP ele não foi calculado nos últimos anos porque ele é um indicador que depende lá do risco assistencial dos resultados do risco a gente utiliza os mesmos resultados lá do risco assistencial então os mesmos critérios que são utilizados lá a gente replica aqui para o IDSS pois é esse ano por exemplo em 2020 as operadoras receberam não se aplica então eu teria que olhar a ficha ou perguntar para a área técnica a gente pode apresentar de forma mais detalhada como isso vai para o site como isso vai para o YouTube eu imagino que eles usem a base de 31 de dezembro então a pergunta é se o produto for suspenso agora isso não vai afetar o cálculo do indicador mas a gente precisa confirmar essa informação com a área técnica a pessoa não se identificou aqui é sobre o indicador índice de dispersão combinado de serviços de urgência e emergência 24 horas na ficha dos indicadores diz que a identificação do estabelecimento informado no RPS e no Quines será a partir da chave dupla Quines mais município a dúvida é caso o Quines das guias seja preenchido com uma sequência de noves o cruzamento será pelo CNPJ do prestador executante no lançamento da guia essa foi uma pergunta de vestibular eu vou pedir Vanessa deixar ela destacada para a gente também responder diretamente ao demandante é um detalhe muito técnico essa questão dos noves né e a gente precisa então do suporte da área técnica para responder então a pessoa que fez a pergunta que não aparece aqui se puder mandar seu contato para qualidade.dides arroba ns.gov.br a gente vai responder essa pergunta tá é deixa eu ver aqui essa essa pergunta aqui sobre os programas de promo prévio ela não está muito no escopo mas se a Ana quiser falar um pouco está perguntando do da interrupção né dos programas de promo prévio para o exercício 2022 eu já coloquei até no chat é você já respondeu no chat é verdade é já coloquei no chat que o programa está passando por reformulação né ele mudou regimentalmente de área é um programa que já tem alguns anos então precisa ser reavaliado e está sendo reavaliado quem já está participando continuará pontuando né a Daniela Ramos comentou que quanto às guias pendentes são muitas guias que são do meu recurso próprio os valores vão zerados eu quero saber como é que fica essa questão das guias pendentes com valores zerados não sei se dá para ter uma noção que ela está perguntando se eu se eu entendi ela está dizendo que está mandando guia pendente com valor informado zerado é isso? isso gostaria de saber como quanto as guias gostaria de saber como quanto as guias pendentes são muitas perguntas porque eu que fiz a pergunta o valor informado é o seguinte quando eu envio a minha guia TIS do meu recurso próprio ele vai com o valor zerado porque eu não tenho como eu pagar o meu próprio recurso porque senão quando eu mando o meu de off o batimento da diferença só que aí quando eu vejo a minha guia estar pendente porque não informei o valor dela mas é guia do meu recurso próprio recurso próprio você diz rede própria isso eu não tenho hospital eu tenho o laboratório e tenho o pronto atendimento que é atendimento ambulatorial e desses eu não mando o valor no padrão TIS eu queria saber como que eu posso fazer pra minha guia não ficar pendente então Jorge eu eu fala deixa eu só responder essa rápido por favor boa tarde a todos a Júlia que tá falando esse questionamento já foi feito a nós e nós estamos retirando essas guias do relatório de guia pendente tá mas eu queria te tranquilizar dizendo o seguinte mesmo que elas hoje estejam aparecendo lá no relatório de guia pendente não te prejudique em nada nos indicadores do programa tá isso eu não fico preocupado que eu sei que não prejudica é só pra eu apresentar a minha diretoria ah tá bom tá bom é mais um processo a gente tá retirando do relatório entendi é mais uma questão de processo interno então eu posso ficar despreocupada né sim na minha próxima reunião com a diretoria eu já vou apresentar essa informação também obrigado de nada tchau a próxima pergunta na verdade é uma sugestão para o indicador 2.4 taxa de primeira consulta ao dentista deveria haver metas diferenciadas entre operadoras de médio operadoras médico hospitalares que comercializam planos exclusivamente odontológicos e operadoras exclusivamente odontológicas os modelos de negócio causam diferentes perfis de utilização só uma sugestão tá ok vamos caminhar para a área técnica ok agora Lucimar é Magrini como deve ser feito e por onde o envio de termos de responsabilidades e os links é do site de operador onde serão publicados o relatório da pesquisa de satisfação os resultados ela quer saber como é que é feito o envio né os resultados da pesquisa sim anualmente a gente disponibiliza um local próprio lá no protocolo para que as operadoras façam esse envio a TI também está trabalhando nisso e esse local ainda não foi disponibilizado enquanto isso a gente tem recebido as pesquisas você faz um peticionamento normal via sei você encaminha o relatório da sua pesquisa o termo em pdf assinado lá tanto pelo responsável técnico da operadora quanto pelo estatístico e nessa correspondência quando você fizer a petição você coloca ali o link de onde a pesquisa foi disponibilizada e a gente vai fazer a análise da sua pesquisa de qualquer forma o importante é que você encaminhe antes de 30 de abril então como ainda não está disponibilizado esse link via protocolo você deve fazer um peticionamento via protocolo como enviado para a GI como você já faz para qualquer correspondência encaminhada à agência tem só mais duas perguntas aqui no chat não tem identificação conseguimos em algum lugar posso complementar? desculpa pode 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 ainda sobre a pesquisa como a gente está com bastante operadoras participando a gente tem alguns erros que são que as operadoras continuam cometendo que o envio do termo de responsabilidade ele é composto pela parte do representante legal e do responsável técnico ele tem que ser nos moldes do documento técnico que é disponibilizado pela agência no site tem lá disponível no anexo o modelo então é utilizar aquele modelo sem omitir nenhum nenhum item e o assinado pelo estatístico responsável técnico e pelo representante legal o link da pesquisa ele tem que ser em local público de fácil acesso ele não pode ser em uma área logada só para o beneficiário todo mundo tem que poder acessar tem que conseguir acessar essa pesquisa de satisfação que é os documentos obrigatórios são o relatório final da pesquisa e o parecer de auditoria existem outros documentos que as operadoras elas conseguem publicar também como nota técnica como relatório de auditoria mas os obrigatórios são o relatório final e o parecer de auditoria então lembrar isso que é importante porque às vezes o indeferimento a perda da pontuação bônus às vezes é por uma por uma falha lá do link que às vezes está corrompido ou que ele não é em local acessível ou a ausência desses documentos só para frisar isso obrigado tem mais três perguntas para a gente poder encerrar né Rosana sim pergunta da essa aqui a Lúcia estava perguntando se a gente ia ter resposta ela perguntou se vocês vão ter resposta mas o Bruno já explicou agora a Irineu ele pergunta se consegue em algum lugar informação aberta dos valores informados no TIS constante no batimento TIS de Ops em nível de guia para a equipe do TIS ele está perguntando se tem algum lugar que algum lugar aberto a relação para ele de guias é isso? a informação aberta do valor informado constante no batimento TIS de Ops pelo que eu estou entendendo ele quer o valor informado que está registrado no TIS de Ops de forma desagregada não agregada como a gente informa a gente não tem um relatório oi? por guia pelo que ele falou assim a única forma que ele tem de fazer isso é através dos arquivos de retorno quer dizer mostrando os valores que foram incorporados eu assim a gente não tem um relatório que relacione essas guias a não ser no como é que é o relatório me fugiu o nome agora Júlio me ajuda aí não a resposta a resposta é simples não tem nenhum relatório que liste todas as conferências da operadora mas não é isso que ele quer ele quer um relatório periódico uma periodicidade X eu imagino que liste guia a guia com o valor informado dela isso a gente não tem até porque seria quase que inviável de acordo com o volume de guias que a gente tem que a gente processa mensalmente aqui na INES não tem nenhum relatório que informe isso a ele não isso ele tem que trabalhar no controle do que ele está enviando realmente do que está sendo incorporado aí ele vai saber a gente fornece esse relatório de conferência mas é também lançamento a lançamento do que ele enviou para a gente conforme o Jorge explicou as guias são consolidadas na INES às vezes uma guia de resumo de internação tem 5, 6, 7 lançamentos e você a INES faz a consolidação disso consolida uma guia de internação cujo valor total informado da guia não é a soma do valor de lançamentos é apenas um valor que está no primeiro lançamento então isso tem que ser um trabalho da própria operadora para acompanhar e saber o que está sendo incorporado no banco de dados da INES a resposta é não não tem um relatório que dê isso para ele vou fazer só mais essa e uma última que chegou aqui a Valéria Nunes ela quer saber se todas as alterações ou retificações realizadas até 29 de 4 de 2022 no TIS RPS CIB CIB e outros sistemas serão consideradas na data de apuração que é 32 do 4 eu estava acabando de responder isso aqui no chat todos os arquivos recebidos até 30 do 4 meia noite vão ser processados não é até o dia 29 do 4 não é até o dia 30 que é o último dia da data de corte tudo que é recebido até o dia 30 do 4 meia noite é processado e é considerado para o valor do TIS no IDSS isso aqui dia 30 é um sábado mas ainda assim as operadoras podem enviar o arquivo agora um detalhe tem algumas bases que utilizam a data de referência de 31 de dezembro para pegar a informação do ano base então CIB por exemplo é a última competência disponível então tem alguns detalhes mas a princípio sim 30 de abril deve ser atualizado todos os sistemas mas a gente faz essas explicações sobre a data que a gente faz a coleta da informação para cada indicador tem algumas especificidades nos indicadores que a gente deixa claro ou na FIS ou no FAC a última pergunta estão perguntando o Júlio qual é a área responsável pelo TIS e de Ops a gente pode dizer que é a Gepin é a Gepin que está respondendo as dúvidas de vocês o TIS é a Coimo da Gepin e o de Ops é da Diop eu não sei qual é a coordenação a coordenadoria mas qualquer dúvida pode o processamento do dado para gerar o indicador é a própria Gepin a própria Gepin que faz que processa o dado para gerar o rarrazão de Ops eu acho que é isso que a pessoa quer saber é acho que quer saber deve ser para mandar algum tipo de comunicação mas o de Ops tem as datas lá do de Ops as datas para o envio que tem que ser cumpridas e no dia 30 do 4 as bases são congeladas e aí como Rosana falou para cada um dos sistemas que não que não o TIS tem por exemplo uma regra no caso do CIB é a última atualização e por aí vai a última Rosana sobre pesquisa de satisfação a Luciana Feitosa da Prima Vida Dental pergunta criamos uma área pública no site exclusiva para legislação onde publicamos as obrigações legais da INS LGPD a INS vai considerar como válida essa área para publicação da pesquisa de satisfação sim a gente considera que até três cliques no acesso ao site da operadora é de fácil acesso se essa área for pública no site da operadora não tem problema o que a gente vê que algumas operadoras colocam essas pesquisas em uma área fixa e fazem lá no carrossel logo na entrada o chamamento para pesquisa então você pode clicar ali o importante é que a informação não fique disponível apenas no carrossel e depois desapareça do portal então estando disponível numa área fixa e a gente considera fácil acesso até três cliques não tem problema tem que ficar o ano todo até o próximo até o próximo resultado do IDSS né a gente pensa inclusive em colocar os três últimos anos a gente já pede que se coloque os três últimos anos mas hoje a obrigatoriedade é durante doze meses até que o próximo IDSS seja liberado não é isso Rosana? exato para pesquisa sim então a gente encerrou Rosana se quiser fazer alguma consideração Ana Paula a gente encerrou aqui a parte de perguntas tá bom? tá ok só quero agradecer muito obrigada palavra para Rosana obrigada desculpa aí pelo passar da hora e agradeço a todos a gente está disponível como a Vanessa falou e-mail qualidade.gids ou pelo CIF mesmo que é o canal mais oficial da agência para responder qualquer eventual dúvida que vocês venham a ter e a gente vai enviar as apresentações para quem respondeu a lista de presença e para quem se inscreveu no evento que a gente não conseguiu anexar aqui no chat tá? então a gente vai receber quem não receber por favor envia um e-mail para eventos arroba ns ponto gov ponto br tá bom? muito obrigada já foi enviado tá bom Vanessa? obrigada eu queria pedir desculpas também pelos problemas técnicos mas foi bom Jorge chicos até a próxima